Oi, oi amor e meu, tudo bem contigo? Eu espero que esteja tudo ótimo. E aqui é a nossa perguntinha, tu acordou para arrasar hoje? Hoje nós vamos aprender a confeccionar esse barradinho, ó. Muito fofo, eu mostrei ele há alguns meses atrás lá no Instagram e não tinha trazido ainda a videoaula para o canal. Aqui eu fiz no fio mais fino, com a Tex 295, e ele fica bem mais delicadinho, ó. Faço o picôzinho na lateral, falta pôr a minha etiqueta, que eu boto em todas a etiqueta. E aqui eu fiz com o charme, aí ele fica maior o bico, ó. Então, dá para fazer com qualquer fio da tua preferência, já fiz na cor natalina. Remeter ao Natal, né, porque já estamos próximos. Então, espero que vocês gostem desse passo a passo. Que Deus abençoe e boa aula. Um beijão e até mais. Para a nossa videoaula, eu vou utilizar a nossa pano, né, a nossa sacaria, já com pátio apliqué de Natal. E para o nosso caseado, ele é múltiplos de 8 mais 1, tá bom? Então, eu já fiz o meu caseado aqui. O meu pano tem 45 e eu coloquei 49 caseados, tá? Tu pode botar 41. Depende do teu pano, né? Vai contando de 8 em 8 no final, coloca mais um. Então, após eu fazer todo o meu caseado bonitinho, vamos dar continuidade ao barradinho. Virei do avesso, vou estar utilizando a agulha 1 e 25. O nosso clé duplo na cor vermelho círculo. E eu vou pegar aqui a minha laçadinha e vou dar início subindo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Laço o meu fio, venho aqui no ponto baixo alongado do caseado e faço 1 ponto alto. 2 correntes. No próximo ponto, 1 ponto alto. 2 correntes. No próximo ponto baixo alongado, outro ponto alto. 2 correntes. Laço. E aqui, 1 ponto alto. Então, nós fizemos 4 bloquinhos abertos. Agora, vamos preencher esse bloquinho com 2 pontos altos. 1 ponto alto pra cada correntinha. 2. E 1 ponto alto em cima do ponto baixo alongado. Ficando assim. 2 correntinhas. E vamos agora fazer 7 bloquinhos abertos. 1, 2 correntinhas. 2. 2 correntinhas. 3. 2 correntinhas. 4. Opa. 2 correntinhas. 1 ponto alto. 5. 2 correntinhas. 1 ponto alto. 6. 2 correntinhas. 1 ponto alto. 7. Então, 1 bloquinho fechado. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, vamos fechar de novo esse bloquinho. Colocando 2 pontos altos. E 1 ponto alto em cima do ponto alto. Baixo alongado, quer dizer. E agora, vamos repetir novamente 7 bloquinhos abertos. Então, essa é a nossa sequência. Nós vamos trabalhar assim até lá o finalzinho. Chegando lá no final, eu retorno contigo. Pra te dar início à próxima carreirinha. Então, agora, nós vamos fazer 7 bloquinhos abertos. E o oitavo vai ser fechado. Não tem nenhum segredinho agora, tá? É só assim. Vamos seguir assim. Lembrando que lá no final tem que terminar assim. Com 4 fechado. 4 abertos, quer dizer. Fechado, não. Eu já retorno contigo. Cheguei aqui no final, ó. Já fiz os 7 vazadinhos. Nós vamos fazer aqui o bloquinho fechado. Como a gente tem lá no comecinho, ó. Pra finalizar com os 4 abertos. 2 correntinhas, 1 ponto alto. 2 correntinhas, outro ponto alto. 2. 2 correntinhas, o terceiro. E 2 correntinhas, o quarto. Bem aqui no cantinho. 1 e 2. Vira o trabalho do direito. E agora, nós vamos subir 5 correntes. 2, 3, 4 e 5. Vou laçar o meu fio. Vou fazer 1 ponto alto em cima do ponto alto. 2 correntinhas, 1 ponto alto em cima do próximo ponto alto. 2 correntinhas e 1 ponto alto em cima desse ponto alto. Agora, nós vamos ficar com 3 bloquinhos abertos no começo e no final. E aqui, ó. Tu vai fazer fechado aqui e fechado aqui. Ó. Vou fazer... Vou fechar. 2 e 1 ponto alto aqui em cima deste ponto alto. Aqui eu faço 1, 2 e 3 correntinhas. Vou laçar o meu fio. Em cima deste ponto alto, eu vou colocar 1 ponto alto. Dentro do intervalinho, 2. 1 e 2. E em cima do ponto alto, 1 ponto alto. Vai ficar assim. Agora, 2 correntinhas. Só aqui que é 3, tá? E aqui, ó. Vou fazer 1 ponto alto em cima deste ponto alto. 2 correntinhas, 1 ponto alto aqui. 2 correntinhas, outro ponto alto aqui. 2 correntinhas, outro ponto alto aqui, ó. Em cima do ponto alto, né? E outro aqui. Porque aí, chegou perto do bloquinho e agora nós vamos fazer esse aqui fechado. Então, aqui no meio fica 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos abertos. Agora, aqui eu vou preencher com 2 pontos altos. 1 ponto alto pra cada correntinha e 1 ponto alto em cima deste ponto alto. As 3 correntinhas, laço o fio, venho em cima aqui do último ponto alto e faço 1 ponto alto. Dentro, eu faço 2. 1 e 2. E em cima deste ponto alto, 1 ponto alto. 2 correntinhas. Agora, eu vou fazer 5 bloquinhos abertos. Agora, essa é a sequência. 2 correntinhas. Quando chegar lá perto desse aqui, vamos fazer o mesmo que a gente fez aqui. Então, eu vou fazer o meu aqui e faz o teu. Essa é a nossa sequência, tá? Qualquer dúvida, volta. Agora, a gente vai fazer 5 abertos e vamos repetir essa partezinha aqui. Vou fazer o meu aqui e já retorno contigo. E aqui no final, já fiz os bloquinhos fechados, né? Separado por 3 correntinhas. E vamos finalizar como aqui, 3 bloquinhos abertos. Ó, já fiz. Agora, eu faço 2 correntinhas. E 1 ponto alto em cima deste ponto alto. 2 correntinhas. 1 ponto alto em cima do próximo ponto alto. 2 correntinhas. Laço o fio. E vamos fazer aqui, ó. 1 ponto alto em cima deste... Ficando assim. Agora, eu vou cortar o meu fio. Mas se tu não quiser cortar o fio, tu pode fazer do avesso. Ou em vez de fazer como a gente fez aqui, do avesso primeiro. Faz o caseado e começa do direito, tá? Eu esqueci de falar isso lá no comecinho. Mas é... Que eu quero que fique mais bonitinho. Então, eu vou acabar desmanchando. E por isso que eu peço pra vocês sempre... Vê o vídeo antes. Pra depois começar a fazer. Não pega o vídeo e começa a fazer. Assiste uma, duas vezes pra te entender. A lógica do trabalho, né? E também tem esses equívocos no meio do caminho, né? Descurpes. Faço um ponto. Faço esse nozinho inicial, tá? Vou laçar o meu fio. E vou iniciar com um ponto alto aqui. Então, eu vou contar aqui. E vou fazer um ponto alto em cima da terceira correntinha. Vou fazer duas correntinhas. Uma e duas. E agora, eu vou laçar o meu fio. Vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto. Eu quero trabalhar com esse aqui. E ele está atrapalhando. Laço o fio. E vou fazer um ponto alto em cima deste ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Uma e duas. E vou fazer a laçada. E vou fazer aqui um ponto alto. Agora, aqui, ó. Nesse, sempre antes e depois. A gente preenche com um bloquinho fechado. Então, dois pontos altos aqui dentro. E um ponto alto em cima deste ponto alto. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o meu fio. Vou contar aqui, ó. Um no segundo. Vou entrar. Vou puxar a laçada e deixar na agulha. Uma vez. Entro, puxo. A segunda. Entro. E puxo. A terceira. Esse é o nosso ponto puff. Fecho. E fecho novamente. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço o meu fio. E vou repetir de novo o ponto puff. Um, laço, dois, laço, três. Fecho todos esses aqui. Agora, eu fecho aqui. Faço as três correntinhas. Laço o meu fio, venho aqui no último ponto e faço um ponto alto. E agora, eu vou preencher o nosso bloquinho com dois pontos. E agora, um ponto alto, só no ponto alto. Ficando assim, ó. Se tu não quiser fazer o puff, nós podemos fazer também o ponto avelã. O ponto avelã, ele é feito. Aquele que fecha o ponto... Não fecha o ponto alto. Dá a laçada. Vamos entrar aqui dentro. Puxamos a laçadinha. Fecho o ponto alto uma vez só e deixo o outro na agulha. Um. Entra, puxa. Dois. Entra. Puxa. Três. Ficamos com três pontos altos sem fechar. Fechamos eles aqui. E de novo. Ficando assim, ó. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar o meu fio e vou repetir o ponto avelã. Puxo. Fecho só uma vez. Deixo um na agulha. Ó. Fecho de novo o ponto uma vez. Deixo o outro na agulha. E três. Com as três laçadinhas, eu fecho elas do ponto, né? E agora, fecho aqui. E vou repetir as três correntinhas. Vou laçar o meu fio. Vou vir aqui e vou fechar esse bloquinho. Um ponto alto. Dois. Meu Deus. Dois. Meu. O que está acontecendo comigo? Um, dois. E três. Com outro ponto alto, são quatro. E vai ficar assim, ó. Aí, eu faço duas correntinhas. Laço o fio. E vou fazer um bloquinho aberto aqui. Duas correntinhas. O nosso segundo. Duas correntinhas. E o nosso terceiro ponto alto. Agora, aqui, vamos fechar nosso bloquinho. Com dois pontos altos aqui dentro. E um ponto alto em cima do ponto alto. As três correntinhas. Laço o fio. Venho na correntinha do meio. E faço a metade do ponto alto. Deixo na agulha uma vez. A segunda vez. E a terceira vez. Fechamos todo mundo junto. Agora, fechamos novamente. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou laçar novamente o nosso fio. E vou vindo mesmo espacinho. Puxo, fecho só uma vez. Dois. E três. Sempre deixando a última laçadinha do ponto na agulha. Agora, fechamos todo mundo junto. E agora, fecho aqui. Faço uma, duas, três correntinhas. Laço o fio e venho direto. Pra fazer o nosso bloco fechadinho. Então, essa é a nossa sequência. Nós vamos fazer assim até lá. O finalzinho. Lá no finalzinho. Vai finalizar igualzinho aqui. Com as duas bloquinhos abertos. E um fechado. E o nosso... Então, vou fazer aqui o meu. É uma repetição. Então, qualquer dúvida é só voltar o vídeo. E eu já volto contigo pra gente dar início a nossa próxima carreirinha. Aqui no final, ó. Já fiz o nosso vezinho de ponto avelã. Agora, eu vou fazer o bloquinho fechado. É só uma repetição, como eu falei. Eu quis fazer o ponto avelã ou o puff pela frente, né? Por isso que eu virei. Pra ele ficar mais bonito na frente. Ó. Duas correntinhas, um ponto alto. Agora, eu faço cinco. Dois, três, quatro, cinco. E agora, vamos ter só um bloquinho aberto. Então, eu vou laçar o meu fio. Vou vir em cima deste ponto alto. Vou fazer um ponto alto. E vamos fechar esse bloco aqui. Com dois pontos altos. E um ponto alto em cima do primeiro ponto alto aqui do bloquinho fechado, ó. Agora, eu vou fazer duas correntes. Pode fazer três ou mais. Depende do teu ponto, tá? Vou entrar aqui dentro desse e vou fazer nove pontos altos. Dessa alcinha aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Duas correntinhas, laço o meu fio e vou vir aqui, ó. No último ponto alto desse bloquinho, faço um ponto alto. Preencho esse bloquinho que tá vazio com dois pontos altos e um ponto alto em cima do ponto alto. As duas correntinhas, eu vou laçar o meu fio. E agora, vai ficar só um bloquinho aberto. Vou vir aqui e vou fazer de novo o bloquinho fechado e um ponto alto em cima deste ponto alto. As minhas duas correntinhas, ou três, vou vir aqui na alcinha de quatro correntinhas e vou fazer nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. As minhas correntinhas, laço o meu fio, pulamos todos esses aqui contra um, dois, três, e no quarto, faço um ponto alto e preencho o bloquinho. Do lado, né? Agora, duas correntinhas pra fazer o nosso bloquinho que tá aberto nessa carreirinha. E já fechamos o outro do lado. Então, aqui é só um que vai ficar aberto. E aqui do lado, dois pontos altos, um ponto pra cada correntinha e um ponto alto em cima deste ponto alto. As minhas correntinhas e novamente os nossos nove pontos altos. Então, até agora, ficou assim. Nós vamos fazer assim até o finalzinho. Aqui no finalzinho, vai finalizar com um bloquinho aberto. Como a gente começou. Então, segue aí, qualquer dúvida, volta o vídeo. Eu vou dar... Vou finalizar aqui minha carreira e já volto contigo. Finalizei a minha carreirinha. Ficou igual como a gente iniciou. Agora, aqui, esse bloquinho nós vamos fechar. Aqui é posto. Eu levanto a correntinha equivalente ao meu ponto alto. Faço dois pontos altos dentro do quadradinho. E um ponto alto em cima deste ponto alto. Faço a minha correntinha de intervalo. Três correntinhas. Vou laçar o meu fio e agora eu vou pegar aqui, ó. Vou entrar com a minha agulha. Vou passar aqui, ó. Por trás, vou entrar, abraçar o ponto. Puxar a laçada e faço um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio. Vou abraçar o outro, ó. O segundo ponto alto. Uma correntinha. Laço. O nosso terceiro. Uma correntinha. Ó, o quarto ponto. Duas correntinhas. O quinto. Duas correntinhas. O sexto ponto. Duas correntinhas. O sétimo. Duas correntinhas. Não é duas, é uma correntinha. Meu Deus. Ninguém me avisa que eu tô errando. É uma correntinha só. Quando que comecei a fazer duas correntinhas, senhor? Uma correntinha sempre de intervalo, tá? Por favor, desculpe. E um ponto alto. Uma correntinha. É que tudo agora era duas correntinhas, né? Agora é uma. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Em relevo, pego por trás, ó. Então, nós fizemos aqui nove pontos altos separados por uma correntinha. Nove pontos altos em relevo, pego por trás, separado por uma correntinha. Vou fazer duas ou três correntinhas. Como eu fiz três lá no começo, vou fazer três aqui de novo. Laço o fio, vou vir aqui em cima deste ponto alto e faço um ponto alto. Dentro das correntinhas, dois pontos altos. E em cima deste ponto, um ponto alto. Ficando assim. Vou fazer as três correntinhas novamente pra fazer os nossos pontos altos em relevo. Pego por trás, ó. Eu passo minha agulha por trás do ponto. Vem aqui e puxo pela frente, mas a agulha fica por trás. Um ponto alto, uma correntinha. Laço o fio, venho com a agulha por trás, ó. Passo pela frente do ponto, abraço ele e faço o nosso segundo. É uma correntinha. O terceiro, uma correntinha, quatro, uma correntinha, cinco, uma correntinha, seis, uma correntinha, sete, uma correntinha, oito, uma correntinha, nove. Droga. Desculpa. Duas, três correntes, laço o meu fio. Um, dois, três, e no quarto, um ponto alto. No intervalinho, dois. Um e dois. E um ponto alto em cima do ponto alto. As três correntinhas vão fazer tudo de novo. Então, ficou assim o nosso, a nossa carreirinha. Eu vou completar a minha aqui e já retorno contigo. Estou finalizando aqui essa carreirinha. Vou fazer dois pontos altos dentro do bloquinho. O último bloquinho, né? Vamos fechar ele e um ponto alto em cima deste ponto alto. Eu vou trocar de cor. E vou mostrar pra você o que eu fiz de uma cor só. Esse aqui eu usei o fio Charme. Aí ele ficou, ó, o barrado bem maior, né? Nessa estampa aqui de chaleirinha. Eu achei que ficou uma gracinha esse barrado. Combinou bem a cor do potinho, quer ver, ó? Combinou bem. Então, eu fiz assim. Ele ficou bem bonitão. E esse aqui foi o fio Charme, né? Ele fica bem maior. Esse aqui é o fio Cleia e ele fica bem mais delicadinho. Então, agora, eu vou utilizar um fio vermelho, não. Eu vou trocar de fio. Como ela tá, eu vou botar um dourado aqui. E aí, se tem um dourado no fio de polipropileno, eu até tenho aqui. Tem um dourado, tem um prato também. Mas, eu vou utilizar um fio. Eu vou pegar o nome dele aqui pra mostrar pra você. Eu acho que vai ficar bem bonitinho. Eu guardei o nome do fio pra falar pra vocês. Pera aí. É esse fio aqui, ó. Esterlina 5. E a tex dele é 230. E a tex do Cleia que a gente tá usando é 295. Então, a diferença não é muita, né? Mas, ele é bem mais fino. E a cor é a 308, tá? É 00308. Eu achei ele bem parecido com dourado, tá? Mas, como eu falei, se tu quiser tá utilizando... Outro tipo de fio... Meu Deus. Eu fiz um... Ó. Eu achei ele parecido com dourado. Eu fiz um... Ao invés de ter arrumado antes, né? Eu botei ele em fio duplo. Tá? Ele vai ficar bem mais grosso do que o outro. Mas, pode usar ele mais... O fininho, com um fio só. Eu vou fazer a menorzinha inicial aqui. Eu vou vir aqui, ó. Em cima do primeiro ponto alto. Eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir... Uma corrente. Duas correntinhas. Vou laçar o meu fio. Vou no próximo. Vou fazer a metade do ponto alto. Vou deixar na agulha. Vou no próximo. Faço a metade do ponto alto. Deixando a agulha. Laço o fio no próximo. A metade. E vou deixar na agulha. Agora, eu venho e fecho todos eles de uma vez só. Ficando assim, ó. Agora, eu vou fazer... Uma correntinha ou duas. Uma correntinha. Vou laçar o fio. Eu vou cortar esse fio também, que tá atrapalhando. Ó. Vou laçar o meu fio. Eu vim direto aqui, ó. Nesse intervalinho de uma correntinha. Vou lá. Entrar dentro do buraquinho aqui. Puxo. Faço uma vez. Agora, é o puff, tá? Dois. E três vezes. Tu pode fazer mais vezes. Eu vou fazer três, porque fica mais delicadinho. Ó. Fecho. Fechei. Uma, duas, três correntinhas. E abraço o meu ponto. Vou laçar o meu fio novamente, sem nenhuma correntinha. Vou no próximo intervalinho e faço um. Dois. E três. Fechou. E fecho de novo. Uma, duas, três correntinhas e faço o meu picô. Um ponto baixo. De novo. Um, dois e três. Fecho, fecho. Um, dois, três. Esse fio eu ganhei de uma cliente. Ela me deu uma bolsa que ela faz em tecido e alguns fios. E eu, quando eu olhei pra ele agora, esses tempos, eu vi que ele parecia muito com a cor dourada. Então, nós fizemos três pontos puff com picô. Agora, eu vou fazer o picô diferente, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vou fazer o meu picô pegando nas alcinhas, né? Faço um ponto baixo. Agora, eu faço um, dois, três, quatro correntinhas. Vem nas duas alcinhas do ponto baixo e faço um outro ponto baixo. Agora, três de novo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pegar nas alcinhas de novo e vou fazer o ponto baixo. Agora... E vou vir aqui no ponto do lado. E aqui eu vou fazer de novo o nosso ponto avelã. Um, dois, e três. Fecho e fecho. Faço uma, duas, três correntinhas e abraço o nosso ponto. Foram... Aqui não, desculpa. Aqui não. Deixa eu refazer aqui de novo. Aqui não, tá, meninas? Ó, laço o fio. Puxo uma. Uma, duas, e três. Fechou e fecho. E aqui eu vou direto agora no próximo. Faço um, dois, e três. Fechei, fecho novamente. Agora sim. Uma, duas, três. E vou fazer o meu picô. Faz teu picô como tu tá acostumada a fazer, tá? Ó, um... Como eu tô com dois fios, eu tenho que pegar os dois fios junto. Um, dois, e três. Fechei e fecho novamente. Uma, duas, três correntinhas e faço meu picô de novo. Um, dois, e três. Fechei e fecho. Um, dois, três. E faço o meu picô. Ficando assim. Um, dois, e três. Um, dois, e o terceiro. Olha, não escape. Três. E o quarto. Quatro pontos altos sem fechar. Agora eu fecho os quatro. E agora eu fecho aqui. Vou laçar o meu fio e vou fazer o nosso ponto puff. Dois, três. Fecho, fecho. Um, dois, três. Um, dois, três. Fecho, fecho. Um, dois, três. Como eu tô com dois fios, às vezes um escapa e aí eu tenho que voltar. Um, dois, três. Laço. Um, dois, e três. Fecho, fecho. Um, dois, três. Tá ficando assim, menina. Agora aqui é aquele que vai fazer com três picô. Dois. E o terceiro. Fecho, fecho. Um, dois, três. Pega nas duas alcinhas. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Aqui eu tô pegando o fio de fora e de dentro, tá? Por isso que deu dois fios. Por isso que tá essa bagunça. Porque meus fios sempre ficam assim. Eu só tiro de dentro. Mas como eu decidi fazer com dois fios. Mas com o fio também dava certo. Desculpa. E ficava mais delicado. Fiz quatro, né? Aí eu vou fazer o ponto baixo novamente. Sempre pegando os dois fios. Porque eu inventei os dois fios agora. E um, dois, três. Então, é um picô de três, um de quatro e um de três. Laço e venho direto fazer o nosso ponto. Puf. Um, duas. A terceira laçadinha. Fecho e fecho. Aqui eu não faço o picô. Já vou direto no próximo intervalinho. Faço um, dois e três. Fechou. Fecho. Um, dois, três. E faço o nosso picô. E aí eu vou fazer essa sequência até o final dessa carreirinha. Dois e três. Fecho. Vamos fazer o picô. Um, dois, três. O picô. E o último aqui. Um, dois. Vou tirar aqui mais fio e já volto. Então, aqui, ó. Eu fiz o picô. E agora eu vou fazer o último. Um, dois e três. Fechamos. E fecho. Uma, duas, três correntinhas. Vou fazer o meu picô. Vou laçar o meu fio. E agora eu vim nesses quatro pontos altos do bloquinho fechado. E aqui vamos fazer os quatro pontos altos fechados juntos. Tiro a metade do ponto, deixo na agulha. A metade do ponto alto, deixo na agulha. A outra metade. E a última, quatro. Tendo os quatro aqui, eu vou fechar os quatro juntos, ó. E agora eu faço um ponto baixo. Daqui eu já venho direto no meu. Tu pode fazer uma correntinha, tá, menina? Tá, amore? Ó, e vou continuar. Então, eu vou fazer aqui o meu. Um, dois, três. E tu faz o teu aí. Pode estar utilizando o fio de seda. Tem o fio de seda dourado, tem um brilho bem bonito. Eu só não aconselho a fazer com o encanto, porque mesmo o slim, ele fica muito grosseiro, tá? Eu até fiz ele, mostrei lá no Instagram com o encanto. Mas o resultado final não... Eu achei grosseiro, não sei. Depende do teu cliente, depende do teu gosto também. E o nosso vai ficando assim, ó. Ó, eu fiz com o encanto. Eu fiz com três cores. Quatro, né, no final. Aqui é o encanto, ó. Aqui eu fiz um ponto puff. Fiz diferente, né? Esse foi a peça piloto. E aqui eu achei ela mais fácil de fazer assim. E fica bem assentadinho, ó. Então, a gente vai seguir assim até lá o finalzinho. Lá no final, nós vamos fechar os quatro pontos altos juntos. E aí, está finalizado o nosso barradinho. Eu faço sempre a lateral com picô. Que nem aqui no rosinha. Ó, eu faço toda a lateral. Quando eu finalizar, finalizo, eu já desço fazendo o meu picô na lateral e faço toda a volta e finalizo aqui no finalzinho. Como eu troquei de cor, eu vou fazer o caseado em vermelho. Então, aqui vai finalizar com esse aqui e eu vou estar cortando o fio pra fazer o meu caseado. E aí, eu faço o meu caseado. Fecho, fecho. Um, dois, três. Esse é com três. Um, dois, três, quatro. E um, dois e três. Não esquece de curtir, compartilhar, deixar o teu joinha, dar aquele hippie lá. Rippa eu. Fiz. Agora, eu vou laçar o meu fio. Eu vou vir aqui no próximo e faço um, dois e três. É a repetição, né? Aqui eu não faço picô. Agora, no próximo, nós vamos fazer dois e três. Tiro, tiro. Um, dois, três. Agora, eu faço o meu picô. E um, e dois, e três. Fechou. Ó. E fechou. Um, dois, três. Faço o meu picô. E o último picô. O último ponto puff com picô. Três. Fecho. Fecho. Um, dois, três. Então, eu vou finalizar o quê? O meu aqui. Tu finaliza o teu. E a gente já volta. Pra me mostrar como é que ficou. Mas já dá pra ver, né? Como é que ficou. Fechei os quatro pontos juntos. Esqueci do picô aqui, ó. Olha, 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 olha. Olha aí. Fechou. Um, dois, três. O nosso último picô. São três picô. Esse picô maior. E três picô do outro lado. E agora sim. Vamos fechar. Com os quatro meio pontos altos fechados juntos. Dois. Três. Três. E quatro. Fechou. Fechamos. E fechamos. E aqui eu arremato o meu fio. Se tu quiser descer fazendo picô nesta cor. Tudo bem. Mas eu vou fazer no vermelho. E vai ficar igual o rosa ali. Com picô em toda a volta. Agora nós damos a ajeitadinha. Que sempre temos que dar. E o nosso barradinho ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiser ver como eu faço o caseado e a lateral. Vou deixar na descrição do vídeo. O link para você estar indo lá assistir. Se quiser seguir aquele canal. Também pode estar se inscrevendo lá. Que de vez em quando eu coloco alguma coisa lá. É o canal que eu estou começando nele. Eu não sei muito bem o que eu vou fazer lá. É que eu acho que vai ser vlog lá. Porque aqui não dá muita visualização. Então Deus abençoe. Gratidão. E até o nosso próximo vídeo. Um beijão. Tchau.